Esse é o kit do Tu, o moletom, tá? A caixa vem com 50 conjuntos, só masculino. Vai fazer os tamanhos do 1, cada conjunto vai ser de 12,50. Ele vem bastante variado, muda as cores, a estampa permanece, mas vai mudando as cores, tá? Ó, tem bastante mordendo dentro da caixa. Tchau.